Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosales e eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, deixa eu dizer um pouco sobre o que foi feito. O mercado da Síndia é um mercado muito pequeno, 170 metros quadrados, e ele tinha três corredores somente. E aí a gente fez o desafio de criar o quarto corredor da loja. Esse quarto corredor da loja, ele está um pouco mais estreito, mas foi necessário para a gente ampliar o mix de produtos aqui e forçar para que a venda realmente acontecesse. Ali tinham duas geladeiras que a gente tirou e botou o chinelo e a parte do boné e a gente trouxe uma geladeira da outra loja para exatamente aumentar. Porque antes eram duas geladeiras, era uma geladeira da Coca-Cola e da Pepsi, eu era obrigado a ficar amarrado com eles. Dessa maneira a gente bota os produtos que a gente quer, que tenha mais margem, para que realmente o resultado aconteça. Mas vem cá, que eu vou mostrar um pouquinho da loja. A gente manteve o setor de cereais, mas uma das sacadas foi ampliar a parte de macarrão. Márcia só tinha dois módulos, a gente colocou a partir de agora três módulos. E a gente manteve a parte de conservas, só que diminuiu, tirou o tererê, que não é um produto da área de conservas, e sim um produto que tem que estar junto do chá, que é um produto do matinais. Então a gente tirou o tererê da área de conservas e ampliou a área de conservas ali para a gente conseguir entregar a melhor qualidade de serviço para os clientes. Vem comigo. Na área de limpeza a gente já não teve muitas mudanças. Limpeza e perfumaria, loja pequena, manteve o padrão que necessariamente ele já tinha. Mas deixa eu passar algumas sacadas também. Cara, a gente está no meio da loja, estamos há exatamente alguns minutos para a loja inaugurar. Então vai acontecer de ter gente passando, pessoal botando preço, isso vai acontecer porque é normal. A gente ampliou o setor da Cindy, aqui era um meio corredor, um lado de corredor com matinais e biscoitos. O que a gente fez foi ampliar o setor, que é ampliar a mercearia doce, que normalmente representa ali 12, 14% da venda da loja. A gente ampliou ela botando um corredor com os dois setores, botando matinais do lado de cá e botando biscoitos do lado de cá. E ainda criou uma seção que antes era uma ponta de chocolate, que é uma seção altamente lucrativa já na entrada da loja. E trouxe, e aqui ampliou a seção de biscoitos e ampliou também a seção de matinais. Aqui a loja dela ainda tem a necessidade de ampliar mix, isso já foi até conversado com ela, e aos poucos ela vai fazendo, que é uma das coisas que vai ajudar ela a melhorar o resultado dela. Por quê? Porque falta vários itens, como a loja dela é muito pequena, falta vários itens de mix, que são itens essenciais. E a gente vai fazer uma lista para ela, deixar com ela, para que ela venha aos poucos adquirindo, porque você não pode simplesmente, do dia para a noite, ampliar o mix. Você tem que fazer aos pouquinhos, o pouco cada mês. Ou seja, pegar uma verba, um orçamento mensal de lá, meio, 1% do faturamento, e usar esse orçamento para adicionando produtos no mix. E se você não fizer assim, não vai conseguir fazer, e se você ampliar muito, você vai acabar ficando com o fluxo de caixa apertado. Antes, quando a gente fez o setor, por exemplo, de café, não tinha nenhum módulo. A gente ampliou ele, que é um setor de produto fim. Ele estava no fundo da loja, trouxemos ele para cá, deixamos o café lá, com os cróis dele, e ampliamos também a sessão toda de biscoito, que também merece o aumento de alguns produtos de mix. Mas está tudo bem. Esses três dias aqui que a gente ficou, porque a Cindy ganhou um concurso, o objetivo era entender melhor, visitar, sentir o local, e conseguir direcionar da melhor maneira possível. E aí ela vai ter um monte de trabalho de casa para ser executado. Mas está tudo bem. O importante é que no final, ela consiga atingir a meta pessoal dela, que tem de crescer essa loja, e fazer ela realmente funcionar e ter resultado. Se vocês enxergarem, olha a diferença. É um corredor muito estreito, muito estreito mesmo. Passa um carrinho no máximo, mas a gente conseguiu ampliar um setor de bebida inteiro que ela não tinha. A gente aumentou, esses três módulos de bebida de cerveja não existiam antes. E hoje, o que é colocado, vai estimular muito o consumo de bebida dela. A bebida representa 15% da venda da loja. Por isso, ela antes era só desse lado. O que a gente fez foi aumentar aqui a parte de refrigerante e ampliar o setor de ricos de cerveja. E manter o resto dos outros produtos dela. Então, na DMX, aí dá para aumentar de suco, comprar suco pronto, etc. Que vai ajudar também a venda dela a aumentar. Só que nesse momento, só em aumentar a bebida, provavelmente, isso vai ajudar a venda dela a aumentar em quase 40%. Ela já está em uma pegada de crescimento de 50%, mas ter aumentado a mercearia doce e a bebida vai fazer com que a venda dela amplie e cresça muito rápido. Porque tanto a mercearia doce como a bebida são os dois setores dentro da mercearia que mais gera venda. São os setores de maior volume. Para você ter uma noção, a venda da mercearia representa 50% da venda da loja. E a venda da mercearia doce mais a venda da bebida, essas duas juntas, são 30% desses 50%. Olha só que top. Se eu considerasse a venda que aqui só tivesse mercearia, ela estaria representando 60% da venda da loja. Então, hoje, considerando que ela tem açougue, padaria, laticínio e tal, hot fruit, essa parte aqui da bebida, mais o corredor de mercearia doce que a gente ampliou, ampliamos bebida e mercearia doce. Isso vai fazer com que ela consiga estimular o consumo de 30% do que representa hoje 30% da venda dela, que é a mercearia doce e a bebida, 30% da venda global. Então, por isso a gente fez esse tipo de coisa, por isso a gente trabalhou. Vocês estão andando na loja, tem alguns produtos furados porque a gente tirou o produto para poder fazer preço e aí vai estar sendo devolvido. Como eu disse, a gente está há minutos, está a maior correria aqui. As pessoas estão correndo para ajustar ainda a limpeza, pegar preço, recolocar os produtos que foram tirados para precificar. Mas o mais importante de tudo é, já tem um porrado de gente lá do lado de fora esperando e a inauguração vai ser um sucesso. Fica com a gente, continua assistindo o vídeo que você vai ver como foi essa inauguração, os resultados que ela conseguiu chegar e o quanto a gente conseguiu dar realmente resultado seguindo o método. Inaugurar não é simplesmente pegar e abrir as portas. Existe um método passo a passo para ser feito, para que você consiga garantir o resultado. E eu digo isso por um motivo muito específico. Eu, hoje, Leandro, já inaugurei dezenas e dezenas de lojas. E o que eu percebi foi, se você aplicar o método correto, todas elas acabam sendo um sucesso. Então, a gente desenvolveu o método para sempre fazer a inauguração de um jeito que esteja preparado, inclusive, até para o seu concorrente tentar copiar a gente. Então, o resultado vem da execução. Então, o pessoal daqui está de parabéns. É uma equipe muito engajada. A gente saiu daqui, acho que três e pouco, quase quatro horas da manhã ontem. Seis horas da manhã o pessoal já estava aqui. Então, é um pessoal engajado. Eu tentei liberar as pessoas do meio do caminho ontem, mas as pessoas não saíram, porque se não for todo mundo, a gente não vai. Ou seja, é um pessoal muito engajado, muito orgulhoso. É muito bom quando você está no local onde tem gente boa trabalhando. É muito mais fácil de fazer as coisas. Então, aqui eu senti um outro clima e isso que é muito bacana. Então, se você quiser realmente fazer as coisas acontecerem, cara, invista na nossa equipe. Porque ela fez isso e aí é muito mais fácil fazer as coisas quando você tem uma equipe realmente engajada com você. Então, se você quiser fazer as coisas que você tem uma equipe muito engajada com você. Então, se você quiser fazer as coisas que você tem uma equipe muito interessante. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jayle. Trabalho no Mercado Cristo Rei. Já estou indo para sete anos no grupo, né? Porque é um grupo. O Mercado Cristo Rei faz parte do grupo Cristo Rei, né? E eu estou há um ano e três meses aqui nessa loja, né? Vim junto quando abriu. Eu vim transferida da outra loja, que é o Supermercado Cristo Rei. Trabalhei cinco anos lá. E aqui a gente já está nessa caminhada aí. Nosso mercado, quando abriu, ia bem, graças a Deus, né? Estava tudo certo, assim, né? Mas sempre a gente pode melhorar. O mercado, né? Em qualquer ramo, qualquer empresa, né? Sempre pode evoluir. E apareceu o Leandro, né? Meio doido, como a própria Cindy diz, que é a nossa gerente aqui da loja, né? Mas, com a doidura dele, a loucura dele, ele está nos ensinando. Cada dia um aprendizado diferente. Cada dia uma técnica nova. As táticas dele, as sacadas, como ele diz, né? São muito boas. Coisas simples que, às vezes, a gente já poderia estar aplicando na loja. A gente está aprendendo com ele. Então, assim, o Leandro é de muita, muita importância aqui nessa loja pra gente. E acredito que, assim como os outros que vão à procura dele, também vai conseguir resultado. Porque nós estamos tendo resultado. A nossa loja vendia um valor X e hoje praticamente dobrou do ano passado pra cá. E não é só em vendas. Qualidade, no atendimento, né? Ao receber o cliente, a exposição da loja, enfim. No contexto geral, o Leandro vem nos ajudando. E o sentimento é de gratidão a ele por tudo que ele fez pela gente. É isso aí. Como ele sempre diz, né? Vamos muito mais longe. Pronto? Oi, meu nome é Lucineia. Eu trabalho aqui no Cristo Rei desde quando abriu. E depois que o Leandro, que a Cindy começou a fazer o curso com o Leandro, melhorou muito. As vendas aumentaram. Cada dia vem aumentando mais. E agora, com a leotização, eu acredito que vai melhorar muito mais. Desde quando veio aquele projeto dele pra gente mudar. A gente já tinha mudado de um outro jeito, claro. Mas agora, com essa mudança, aumentando as golves no espaço, eu acredito que vai melhorar muito. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente parou para fazer um encarte da loja. Note que o encarte de reinauguração tem condições diferentes de encarte normais. Se você olhar, ele tem produtos aqui em muito destaque. Está vendo? Se você olhar as linhas de produtos, você tem vários itens. Aqui, por exemplo, eu não estou destacando item nenhum. Se você olhar aqui, esses itens estão mega destacados. Estão maiores, estão aparecendo mais. Porque dessa maneira, você tem um encarte um pouco mais agressivo. Ter encarte agressivo não é só vender barato. É você também fazer uma exposição de produto de forma a ele estar mais destacado. Ele está mostrando que aquilo ali é um preço imperdível e tal. No caso dela, a gente fez uma estratégia de reinauguração. No caso, isso foi até a ideia dela mesmo. Fazendo um sorteio de televisão. Ela, durante o encarte dela, promoveu a questão do cartão próprio dela. Pela primeira vez, ela fez um encarte de quatro folhas. Também fazendo a promoção do WhatsApp. Que é uma coisa que ela está trabalhando para poder melhorar. E também fazendo a divulgação dela das ofertas do dia. Ou seja, cada dia na semana, ela faz uma oferta. Na segunda, higiene de limpeza. Na terça, congelado. Na quarta, padaria de laticínio. Na quinta, delícias que ela chama. Na sexta-feira e no sábado e domingo, churrasco. Então, ela está seguindo a estratégia da oferta diária. E aproveitou o encarte de inauguração para promover isso. Tanto o WhatsApp, como o cartão próprio. Como também a oferta diária, que são sacadas. Que ajudam necessariamente a aumentar a venda. Ou seja, cada dia tem ofertas diferentes. Obrigando o cara a aumentar a frequência dentro da loja. Ou seja, fazendo com que ele vá todos os dias para dentro da loja. Então, isso faz com que tenha um resultado melhor. O outro ponto-chave é que esse encarte aqui. Foi feito basicamente em cima de itens notáveis. Um ou outro item que ela coloquei para promover. Que ela tinha muito estoque. Ou que ela colocou porque conseguiu uma condição diferenciada com o fornecedor. Mas um encarte de reinauguração são todos com itens notáveis. E itens notáveis de primeira linha. Que é um outro erro que o pessoal faz. Vou fazer a inauguração. Aí bota um açúcar que ninguém conhece. Bota um arroz que ninguém conhece. Bota um feijão que ninguém conhece. Só porque comprou muito barato. E aí pode vender barato. E muitas vezes não vira. A gente teve uma inauguração que a gente fez. Uma reinauguração. Que a gente chegou a botar um arroz a R$6,99. Enquanto os arrores são acima de R$10. Sabe o que aconteceu? As pessoas não compraram arroz. Porque achavam que o arroz era muito ruim. Porque está muito barato. Então esteja barato, mas não muito barato. Aí numa outra reinauguração. Que a empresa também tinha pego esse mesmo arroz. A estratégia já foi diferente. Então fizemos parceria com outras duas lojas. E elas fizeram arroz pronto na hora. Com milho e frango. E aí a pessoa ganhava lá um potinho com arroz, milho e frango. E aí provava o arroz. E falava assim, nossa, o arroz é bom. Aí levava o arroz. E aí nessa tinha, era costume levar em 5, 6 unidades de arroz de 5 quilos. E isso aumentou bastante a venda. Foi uma sacada boa. E foi um ajuste de curso. Então de uma vez a gente testou de um jeito. Não funcionou. Então outra vez a gente testou. E aí ajustou o curso e viu que desse jeito funciona. Para falar a verdade, boa parte das coisas sobre operação de supermercado funciona desse jeito. Você testa. Você tem uma boa ideia. Você testa ela. E aí se essa ideia virar bem, você testa em outras lojas e vê se funciona. Funcionando bem, você acabou de inventar, criar um método. Foi dessa maneira que eu peguei o dia a dia, eu testei ele. Aí depois testei ele em outras lojas. Depois peguei o mesmo método e testei com meus alunos. E aí a partir disso eu vi que eu tinha realmente criado um método de sucesso. Então tudo que você for fazer funciona desse jeito. Em supermercado você vai ter muitos testes. Existe já uma receita de bolo, existe já muitas técnicas já comprovadas, já de muitas lojas que funcionam. Mas você pode estar sempre criando novas técnicas e estar sempre desenvolvendo outros métodos para a coisa poder realmente funcionar. Eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, do DLM45, que o curso ele é vivo, né? Então toda vez que eu aprendo uma coisa muito boa, eu tendo a gravar uma aula e colocar uma aula adicional dentro do curso com o objetivo de fazer com que os meus alunos consigam não só ter resultados bons, mas ter resultados extraordinários. Ou seja, conseguir passar do comum, conseguir avançar mais do que o comum. Então isso acaba sendo um compromisso meu. Então eu queria falar com vocês sobre o encarte, porque isso aqui é uma coisa importante. Você pode fazer reinauguração sem encarte? Pode. Mas o resultado não é o mesmo. Você tem que fazer com o encarte. Então isso ajuda você a conseguir ter um resultado e ir muito mais longe. E aí Tchau. 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 Eu estou muito grato de estar participando da história de vocês e muito feliz também por estar não só participando, mas ter a oportunidade de ter trabalhado com vocês, mesmo que eu fosse durante algumas horas, mas foi muito bacana, porque não é sempre que a gente consegue encontrar uma equipe tão comprometida como a equipe aqui do Christian Reyes. Então eu queria agradecer a vocês, hoje vai ser um dia corrido pra caramba, vai ser tão corrido quanto o dia a dia, na verdade vai ser uma semana inteira corrido até domingo, vai ter problema ao longo do dia, estejam preparados pra isso, se acontecer alguma coisa, tentem fazer o melhor possível pra atender o cliente, vamos focar no abastecimento, porque a loja é pequena, então vai dar puro muito rápido na loja, aqui fora já está cheio, então possivelmente vai abrir, a gente não vai ter espaço pra andada da hora, então foquem nisso, o pessoal que é da retaguarda estejam preparados aí pra resolver algum problema de preço, algum produto que não esteja cadastrado, a gente vai ter que ter velocidade com isso depois, porque a gente trouxe muitos itens novos de ontem pra hoje, e pode acontecer de ter passado alguma coisa despercebida, mas o importante não é a gente, ah, inaugurei e não teve nenhum erro, e sim como a gente vai lidar com esses erros ao longo do dia, isso é o mais importante, errar não é o problema, e sim como a gente vai lidar com ele, então se acontecer algum transtorno, vamos tentar focar em manter o cliente feliz, é um dia com transtorno, porque a loja vai ficar cheia, então os clientes começam a ficar chateados, irritados, porque ficou muito quente do quilo, mas o mais importante de tudo é a gente tentar fazer o melhor, e isso eu pude enxergar ontem, e realmente eu tava com uma equipe que tava dando o seu melhor ali, e eu fiquei muito feliz de estar participando com vocês, 24 anos no sul, e me sinto muito mais abraçado, tem muitas cidades aí que eu vou, um monte de gente, cidade grande, eu não tenho esse carinho tão, esse mínimo carinho que aconteceu aqui, do Cristo Rei, então feliz demais, gratidão total, de ter tido a oportunidade de poder trabalhar com vocês, e espero que hoje a gente faça uma reinauguração de sucesso no Rio de Janeiro, tá bom? Obrigado, bem-vindos. Bom dia, 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 bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite como as pessoas daqui eu digo isso porque durante o período da inauguração a gente ficou até as quatro e meia da manhã juntos eu a Cindy o time dela e que por incrível que pareça a loja inaugurou às nove horas e as seis e meia sete horas da manhã estavam todos aqui já então você entende pessoal só quatro e meia e sete horas seis e poucas sete horas ainda tava já tava todo mundo aqui esse nível de compromisso de comprometimento é muito difícil de encontrar e isso sim faz toda diferença eu costumo dizer que você pode ter uma equipe que nem se nem nem saiba fazer o trabalho mas se ela for uma equipe comprometida o resultado vem no caso deles eles são muito bons eles sabem fazer o trabalho eu orientei eu expliquei como fazer o layout mostrei como tinha que fazer passo a passo e isso fez toda a diferença espero que vocês gostem desse vídeo espero que vocês é é tentem colocar em prática todas as sacadas foram passadas aqui o que o principal objetivo é que você vá muito mais longe que você realmente consiga mudar o cenário da sua empresa como assim de conseguir fazer com ela então assim estar aqui foi bacana por essa experiência vivenciar isso lidar com essas pessoas mostrar para elas e elas implantarem elas estarem felizes de eu estar aqui ajudando orientando ela incrível que pareça as pessoas ficam em cima de mim doida sedenta por conhecimento e isso cara não tem preço não tem preço de verdade então assim eu tô indo daqui a pouco eu tô indo embora e o que vai me deixar um pedacinho do meu coração aqui no mato grosso do sul é sério um pedaço vai ficar por aqui espero algum dia poder voltar compartilhar com essas pessoas trocar experiência com elas porque esse é o é o é o que no final das contas acaba sendo um grande propósito do meu de vida transformar pessoas mudar empresas e profissionalizar o setor de supermercado Olá pessoal meu nome é Cindy eu sou do mercado Cristo Rei aqui de novo horizonte do sul ms no mato grosso do sul uma cidade aproximadamente de 4 mil habitantes e eu tenho uma loja aqui de aproximadamente 170 metros quadrados estive com leandro aqui por três dias devido a um concurso que eu ganhei de depoimentos onde eu fui a mais votada e ele me presenteou com uma vinda dele à loja e me deu três dias de imersão aqui totalmente comprometido com a minha loja foram dias bem intensos onde a minha equipe também teve completamente comprometida nós viramos à noite até quatro e meia da manhã e o leandro acompanhando a gente passando a parte de layoutização e fazendo toda mudança necessária da loja a loja tinha três corredores e nós conseguimos inserir mais um né então eu fiquei muito feliz que eu consegui aumentar um pouquinho mix distribuir as bebidas e aí chegou o dia da inauguração o freezer de bebidas não funcionou tava com problema esquentou não chegou a mercadoria deu 10 horas da manhã já tava rodando a uma promoção e foi chegar um pouco das mercadorias é fizemos um dia intenso com cama elástica para as crianças pintamos o rosto das crianças demos pipoca para eles também fiz um café da manhã bacana para os clientes e pela primeira vez eu consegui lotar loja na abertura eu achei algo bem bacana que o leandro frisa muito que é o efeito manada né ea partir daí desde então a loja permaneceu cheia durante o dia todo e nós nesse dia fizemos mais do que 10% da venda do mês então para um dia né que não era de pagamento né foi um dia bem gratificante todo mundo cansado exausto mas foi um dia que deu um retorno bem interessante já que eu fiz o dia D no dia 30 né então eu fiquei meio desconfiada que eu não conseguiria ter essa repercussão tão grande que teve que foi a inauguração tô muito feliz tô bem grata mesmo é uma das palavras que eu sempre falo para o leandro de gratidão a ele porque ele fez uma mudança completa na minha vida e isso é uma das das coisas que eu vou levar para o resto da minha vida sempre agradeço ele ou algo interessante também que nós começamos uma lealtização na outra loja né e eu consegui deixar a minha equipe lá tocando a loja sozinha numa época de promoção de ofertas bem atrativas né e eles conseguiram tocar a loja então sou grata também a minha equipe né que eu aprendi essa gestão também com o líder que gera lucro do leandro que me deu esse suporte para conseguir fazer essas essas duas gestões das duas lojas e hoje nós finalizamos já gestão a hoje nós finalizamos o layout da outra loja e eu tô muito feliz e tô compartilhando com vocês um pouquinho do que foi o leandro na minha vida em praticamente quatro meses né nós fizemos então eu fiz com ele o líder que gera lucro fiz o dlm 45 fiz o layout e os três foram fundamentais na minha gestão porque eu era leiga não tinha conhecimento nenhum e hoje eu falo com propriedade que eu tô muito mais longe é eu caí de paraquedas na verdade nessa gestão do ramo de supermercados porque eu era do setor imobiliário eu trabalhava com aluguel de móveis captação de móveis e vim para cá e comecei a gerenciar essa loja sem conhecimento nenhum então eu comecei desde o zero e aí eu estava olhando os vídeos do leandro e comecei a aplicar algumas sacadas que ele passava e eu vi que dava resultado então eu adquiri o dlm 45 depois que eu participei de uma master class dele que ele deu as explicações de como funcionaria e aí os resultados começaram a vir é assim muito rápido e desde então que eu comecei a mostrar resultado na loja agora eu vou assumir a gerência da outra loja então eu tenho muito agradecer ao leandro que foi uma guinada muito grande minha vida em aproximadamente quatro meses para quem não tinha conhecimento nenhum então a gente está chegando ao final de uma grande jornada foram três dias muito intensos aqui no mercado Cristo Rei da Cindy e a gente acabou que fez trabalho em duas lojas mas foi muito bacana então a gente está exatamente no terceiro dia né eu tô tô indo embora amanhã e foi muito bacana ver que a loja nesse exato momento tá completamente lotada ou seja um dia após a inauguração a loja ainda está completamente lotada e isso sim é resultado vir da execução espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram curtam compartilhe esse vídeo e se possível veja ele e anote todas as sacadas que meu objetivo é te transformar é fazer com que você possa realmente muito mais longe como eu pude ajudar a própria Cindy a conseguir chegar no resultado muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo